Vamos ver. Roxo. Preste atenção, Julinha. Qual é a minha cor preferida? Azul. Azul, me errou. É verde. Estoura uma bola sua. Bora jogar o dado. Eu faço a pergunta pra você. Julinha, o que eu gosto mais de comer? O que eu gosto mais de comer, vocês sabem. Hambúrguer do McDonald's? Não, nem hambúrguer. É só dizer salgado. Estoura outra bola. Não valeu. Roxo. Eu pergunto de novo. Julinha, qual automóvel eu gosto mais de andar? Dos meus. Moto. Moto. Vermelho. Eu sou filho da minha mãe. Minha mãe tem a mãe dela. Minha avó tem a mãe dela. A mãe da minha avó é minha. Tataravó. Acho que eu sou boa. Roxo. Agora é você. Eu tenho a minha mãe. Minha mãe tem a mãe dela. Minha avó tem a avó dela. E a minha tataravó tem a avó dela. Ela é chamada de quê? Tua bisavó. Errou. Bisavó vem depois da mãe. Estoura aí. Bota aí, gente, nos comentários. Roxo. Roxo. Presta atenção. Presta atenção. O que é o que é? Vermelho por dentro, verde por fora, listrado e o caroça é preto. Melancia. Melancia. Eu pensei que tu ia errar essa. Vê se tinha agudado. Quanto é? 100 vezes 150. 100 vezes 150. 150 mil. Ai, 150 mil. Acho que eu não sei fazer conta, não, é? Opa! Eu vou fazer pra você. Vai ver ver e fala. Foi fácil. Quanto é? 10 vezes 100. 30. Se eu sou um menino, é? Opa! Presta atenção. O seu Madruga gosta de quem? Dona Florida. Dona Florida, não. É sim. A mãe do Kiko. Acetou. Não, joga de novo. Opa! Eu faço pra você a pergunta. O professor Girafales gosta de quem? Dona Florida, que ele só vai me levando o flor pra ela e está mais com o cigarro. Vige. Lá, rai. É eu! Foi, vá. Vermelho. Pode fazer. Gilena é minha tia. Gilena é a tia dela. E a tia de Gilena é a outra tia. Aí é o que? Ela é o que? Minha. Tia terceira. Não, errou. Nem tu sabe. É o que? Ela é a minha tatarra, tia. Não, nem existe isso aí. Isso é que me tira. Lá vai, roxo. Tira a bola. Ai. Presta atenção. O Chaves dorme aonde? No bar. Não, tia. No barrão. No bar... O que é o nome daquilo? No barrão. No barrão. É o foi que... Já errou, errou, minha filha. Não, o que vale é a primeira. Oxe. Vermelho, faça a pergunta. O que que gosta de quem? Confirmou. O que que gosta de quem? De ninguém. Nossa, sim. Eu sei. Da Chiquinha. Errou, que era do homem. Eu quero saber o nome dela. Vermelho. Vermelho, vermelho, vá. É, peraí, peraí. A professora 31 gosta de quem? Como é o nome dele? Do pai da Chiquinha. Errou, que era do seu barriga. Não, é mentira isso aí. Mentira isso aí. Tá me enganando. Vá. Quanto é? Trinta vezes trinta. Presento. Bora, fala aí a pergunta. Meu avô. Ele é meu avô. Aí meu avô tem outra avô. E meu avô tem outra avô. E meu avô tem outra avô. Ele é meu. Tá, tá na avô. Mentira. Eu quero o terceiro, tá na avô. Nada a ver. Tá aí me roubando. É eu. Pô, joga. Vá, faça a pergunta. Ó, o gato teve três filhos. Ele comeu um, comeu outro, comeu outro. Deixa só um. Sobrou três. Errou, esse buzão, dá um. Essa história tá mal contada, hã. Tá querendo me enganar, é? Errou, viu? Tá pensando que engana quem? Ah, dá aqui, de novo. Ah, não. Faça uma pergunta fácil. O cachorro é meu avô. Não, não tem nada de cachorro é meu avô. Não, faça uma pergunta que preste. Eu tenho cinco caras. Tem uma pra minha mãe, uma pra minha avó, uma pro meu avô, uma pra minha tataravó, e outra pro meu tio, e outra pra minha avó. Sobrou quantas? Sobrou nenhuma, que você ficou devendo uma. Ah, foi sim. Foi você que errou. Eu vou dar um instrumento. Não, não, não. 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 O gavião tem quantas patas? Duas. Errou, bicho buru. É, tem seis. Ele tem seis. É seis dedos. É seis dedos. Isso não é pata, dedo não é pata, não, dedo não é pata, não, que dedo não é pata. Pronto, aí, ó. Quanto é mil mais mil e quinhentos? Dois mil e quinhentos. É eu, bicho buru. Quanto é três mil menos oitocentos e oitocentos e oitocentos e quatro? Sobra tu mil? Não, nada a ver, isso. Estou aqui, Patu. Opa! Quanto é três menos oitocentos e quarenta e três? Sobra nada, bicho buru. Sobra é simples. Você fica devendo três, bicho buru. Mentira. Você errou. O povo vai botar no comentário, é toda na cara. É, eu também, você. Não, é toda na cara. Ai!